Fala galera, aqui falando bem, construindo mais vídeo no canal pra vocês galera, um videozinho depois de Natal, desejando um feliz Natal a todos aí atrasado galera, porque eu não consegui tá gravando nos dias próximos do Natal, porque eu tava trabalhando muito né, vocês sabem que eu ando tendo uma renda por fora e acabou que eu não tive tempo de tá trazendo um videozinho pra vocês, ok? Então, desde já, desejo um feliz Natal a todos, espero que tenham curtido a família de vocês aí, sem tretas obviamente, e seguinte, hoje estamos aqui testando um modzinho além do Anunnaki também, o Anunnaki tá bem cru ainda né, igual a gente mostrou no vídeo passado, mas com o tempo ele vai ficar bom. Bom, o modzinho também que a gente tá testando hoje galera, é o Dox, o mod mais difícil do Ark né galera, pra quem sabe, quem acompanhou as nossas séries, então, é o modzinho mais difícil do Ark, se você não viu nossa série do Dox no Survival Evolved, já assiste lá, que você vai ver o quanto é difícil galera, ok? Bom, não sei como é que tá, ele tá bem cruzinho nas questões de bosses, porém acredito que já tenha bastante coisa, eu coloquei aqui pra procurar os bichos, mas eu não sei exatamente se tá expanando, esses 4 asterixas são todos do mod, são todos do mod, ó, todos esses 4 asterixas Os alfas eu coloquei pra procurar, mas não achamos nenhum, deixa eu colocar aqui Carbonemus, que é um bicho mais comum, ó, não tá aparecendo nenhum no mapa, eu não sei se é porque não tem, ó, o que que é, vou fazer o seguinte, vou fazer igual a gente fez da outra vez, vou passar dando um fly maroto aqui, e de último caso a gente pega o spawn code e dá uma olhada Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos dar uma, esse aqui é pra gente renderizar o mapa, tá, ah, vou lá na Elite Sky Nives, lá é um grande spawn de tudo galera Pode ser mais uma série aí, ó, abriu uma série de Anunnaki Junto com um Dox aí, ó, duas séries ao mesmo tempo, dependendo Talvez já num novo canal, quem sabe, vamos ver, vamos ver Pô, só porque eu falei, não spawnou nada neles os carnívoros Ai, tá começando a me spawnar, deixa eu ver se esse carnívoro é do mod Mega Niver Tá falando que tem algum Mega aqui, olha o Mega aí, ó Então, Mega Mega Carnotauros, eles tão bem simplesinhos, né Ah, ele mostra a coordenada exata do bicho lá em cima, ó, tá vendo Caraca, mas ele tá muito simples, cara Por que que eu tô sendo ignorado por você? Você não, eu não sou digno? Ah, esse aqui é um Alpha, é, realmente tá spawnando Só eu não entendi Deixa eu ver a vida do Mega 16.125 Caraca, mas tão fraco, as pincas é o level também, né, galera Vamos ver o que o Mega tá dropando Até aí Oxi, peraí Oxi, tem um juvenil andando aqui, cara Dá pra dar claim, um baby Dropou o Prime Genesis String Isso aqui faz virar Prime Em qualquer bicho, que loucura Precisa ser Prime pra ele ser liberado Vamos fazer o seguinte É, do Tame Pô, nem precisa, né, eu sou animal É só apertar aí Eita 7, baby, age, 1 Beleza, tá adulto Vamos testar, vamos testar Vamos colocar aqui Mas eu não sei o que significa aquele U e o W ali Mas vamos lá Não dá pra dar feed, ó Nele a gente não consegue Faça a mínima ideia O que é essa poção aqui? Dock, Stamina, Generation Poção de Stamina Deixa eu ver que o Alpha dropou Pô, nada Parece um Alpha comum Tá Mas bem fraquinho, hein, cara 750 de vida Que loucura Mas o Dock é assim, né O Dock, os bichos Stamina Nossos, são papéis Comparados com o Silver Por isso que a gente Eu falei de 16k ser pouco Mas provavelmente O Stamina não vai chegar nem perto disso Tô vendo o que que tem aqui Deixa eu dar uma escaneada no mapa agora Pra gente ter uma ideia do Do que que temos Tem um tal de V-Raptor aqui É, eu acho que esse scanner Não funciona aqui, galera Deixa eu ver se é esse aqui É o meu irmão Vai que a jantar Os rápidos da pega Tem um pigme aqui, ó Pigme of a Kainotaurus O pior que o pigme é brabo Loucura Caramba, onde será que tem esse V-Raptor? É você? Deixa eu ver se é você O V-Raptor já acha que já é da classe Que evolui Ah, nesse aqui também não dá pra dar fade Tá, ó Mataram o Margentavis ali Eu ganhei alguma coisa Deixa eu ir pra algum canto É porque agora mudou meio que tudo No Dox, né Pelo que parece, né O que deu pra entender O sistema de evolução Mudou tudo A gente vai ter que reaprender Tem algum Mega Mega Rex Deixou o Arc Tá As informações ali agora são funcionais, né, galera Deixa eu ver aqui se eu acho a config As spawn codes do mod O Dox, ele é meio complicado pra isso, né Ah, deixa eu ver se eu acho aqui no Discord Spawn, command, link Tá, chega, galera Deixa eu ver se O que é esse Starter Gino? Não, não é isso não Cancela Ignora essa campanha As boticárias aí, galera Ué, eu não consigo Ah, isso, agora foi Toma Esse socão aí Pra ficar esperto É O comando aqui Que tem no spawn code Não é o mesmo do Do antigo Deixa eu procurar com calma aqui E já volto, galera Galera, eu acho que é tudo por poções agora Ah Ele tem vários genes Não achei um spawn code de Dino Mas achei outros genes aqui, ó Tá vendo Tem esse aqui que é superior Deixa eu ver aqui Só um negócio Um teste Ah Eu não sei o que que significa O que que significa aquilo ali exatamente Aquele A Eu tenho essa daqui A generic Usei Não sei o que aconteceu A ver se aparece algum timer Alguma coisa Ah, tu vai morrer É Tá Daí Teoricamente Eu acho que eu teria que domar Esse daqui, né Sei lá Ele tá ficando meio esverdeado Deixa eu ver Deixa eu ver Tá diferente esse negócio aqui, cara Do timer Não tá afim de ser domado Tá afim de ser domado não Então toma esse socão aí Não dá pra ser só inventário Meio confuso Né, galera Um bicho que deu pra montar Daí Agora talvez eu consiga usar A prime Não é isso? É nada Consegui É ilusão Deixa eu ver se eu acho um raptorzinho Perdido por ali Para testarmos melhor Essas coisas O mod sim O mod já é complexo Aí os caras não fornecem a guia Pra gente ter um norte Aí complexa mais ainda Deixa eu ver se tem alterações nos drops Mesma coisa Tá padrão Deixa eu ir no vão do vulcão aqui Posso ter raptors aqui Enquanto a gente deixa eu tentar escanear de novo O scanner aparentemente não funciona, tá, galera? É, se crachou Crachou, galera O scanner aparentemente não funciona Beleza, galera O ascended é um mod Acima da média, né? Ele permite você sumonar os bichos Sem você saber o comando, né? Olha esse mega rápido aqui da hora, galera Mas esse aqui é mega, tá? Ele é um boss Então... Não serve de base Ah, dropou algumas coisinhas Ou não Esse aqui é o alpha só Apareceu como alpha Até pelos itens que dropou Aparentemente é só alpha Mas ele tava diferentão Tava cheio de roupa O que que eu fiz, galera? Eu fiz isso aqui, ó Sumon Raptor Aí apareceu as opções aqui Mas pelo visto não são do mod, né? Triste, né? Eu queria só sumonar o raptor mesmo Pra gente testar Os negócios lá O tame Caraca Eles não param, cara Tá, tá aí Beleza Que aí a gente consegue montar E ver se parece algum debuff Alguma coisa Peguei os genes Trades seriam buffs, galera Tá Mas não apareceu o que que foi adicionado Posso usar mais de um? É, não falo o que que tá mudando nele Comentou o peso ou foi impressão minha? Não Faz a impressão É Só quando sair a guia Pra gente ter uma ideia Do que que tá mudando, galera Pra ser mais exato Pra mim eles evoluíam Mas não é o caso Os estados aparentemente estão iguais Não adicionam nenhum buffzinho ali embaixo Que dê pra mim ver É Não adiciono nada não Que eu tenha reparado não Não sei se o dano dele tá normal 570 Eu tô achando um melee meio alto Ok 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 É O dano dele tá meio alterado mesmo É um dano normal Mas sei lá Não Não entendi A gente vai precisar ter acesso ao wiki Né Ou ao lançamento oficial Pra gente ter uma certeza Se alguém tiver acesso ao documento aí Que pelo que eu vi Precisa ser Membro verificado no discord deles Que aí tem acesso ao documento Que dá teoricamente a guia do mod Cara Cara Sei lá É estranho isso Esse cara não me liga o caraca Vai pra lá só Deixa eu tentar dar mais uma escaneada aqui Pra gente ver se a gente acha alguma coisa diferente Negativo O scanner não funciona Deixa eu ir lá no L Sky Nivels novamente Que foi lá que a gente encontrou o Mega Só pra gente ver se a gente encontra outro E a gente finaliza Porque não faz sentido Né cara O mod já é complexo Se você ter acesso e não conseguir fazer as paradas Não entender nada do que você tá fazendo Não adianta jogar Né Mas é um mod legal galera Porém Sem ter a guia É meio complicado Deveria ter um note Igual tem no anterior Que quando você entra no jogo Você tem um bloco de notas aqui Que Que é a guia de tudo Tem as poções só Aqui eu vou do Pym E só Nada mais Não tem o bicho Apex Que teoricamente Era a primeira classe anterior Tem a classe Alfa Os bichos todos parecem que viraram Alfa Não Esse não é Alfa não Dá uma olhada pra cá Dá uma olhada pra cá A luzinha ali Mas é um cara normal Não tem nem um Mega Não tem que brincar Não tem que brincar com vocês não Só queria achar um Mega Mas tá difícil Pra ver se ele dropa alguma Summon De alguma coisa Mas ele não está a fim de aparecer Deixa eu tentar aqui Summon Rex Dodo Rex Que? Mega O Mega Rex é o Rex Alfa É o Rex Alfa O Mega Rex é o Rex Alfa Tá galera Cara, e esse Dodo Rex aqui? Rex de Esqueleto já foi lançado Rex Velo que é que já tem? Não É Pô, o Dodo Rex podia dar, hein Já pensou? Não tem o Spawn Code dele Também Trágico Bom Seguinte Vou tentar falar no Discord Com eles Ver se eles fornecem pra gente a guia Pra mim fazer um review direitinho do mod Aparentemente se alguém já tiver Pode deixar nos comentários aí Pra dar uma moral pra gente Porque tá meio estranho Meio confuso Essa parada de resina Que você fica fidando nos bichos aí Meio confuso ainda Bem diferente do anterior Que não tinha nada disso Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se tiver algum outro modzinho Que vocês conhecem Que sejam popular Deixa nos comentários aí Pra gente tá dando uma olhada Mas como de princípio Todos os mods estão vindo A galera tá meio que vindo no No afobamento, né Só pra lançar Pra ninguém lançar por cima antes E parece que tão vindo bem Básico As coisas Mas é isso Deixa aquele likezão Se não for esquecido Se inscreva Valeu Falou E fui Rapaziada O bônusinho aqui Eu usei a poção Agora funcionou Pra ser os trades Lá em cima Aparentemente funciona Nos alfas Vamos ver Vamos ver É, mas não aparenta O que que alterou Apareceu só o buff Lá em cima Mas não apareceu o que? Exatamente É, parece Olha lá Aparece trades Mas nada demais Ok Beleza Pra finalizar Aproveitei E peguei mais algumas opções Aqui de coisas Uma poção que aumenta Meu dano Beleza Tá Vamos usar os outros genes Vamos ver se eu consigo usar os outros genes Esse aqui é o prime Não consigo E Provavelmente o mega Muito menos Né cara Tá O normal Que eu não tinha usado ainda Vou usar Ver se aparece mais alguma coisinha De trades Ali É Não aparece nada Cara É meio estranho Fica muito vago Eu sei que ele tá saindo As purpurina dele Mano Isso é uma coisa Que eu tô vendo Que não é comum Não sei se é do alfa Ou o que que é Mas Anda saindo As purpurina dele aí Que eu não sei o que que significa Caraca Isolei o dilo Ó Killing Ah Blood Rage Isso aqui são coisas do Do Carca mesmo Nada demais Ok Tá É isso galera Vamos ver se com o tempo Vai sair mais algumas informações Sobre No geral Acho que é isso Deixa Mata aí Caraca Nem me respeitar Tô respeito aí cara Vamos aí cara Dá uma chegada aí ó Chegada aí ó Ok Agora sim Agora sim Vamos sinalizando rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau!